A questão da universalização, sem dúvida nenhuma, é responsabilidade do poder público, porque é um direito da cidadania ter acesso à banda larga e não se constata o interesse da iniciativa privada em cumprir essas metas de universalização, até porque a empresa privada tem o interesse de lucro. E é normal que uma empresa privada tenha, entre outros interesses, ou interesse maior, a questão dos lucros. E o fato é que essas regiões, onde ainda não dispõe do programa de banda larga, ou não dispõe de banda larga, não é por desinteresse da iniciativa privada, é porque a capacidade contributiva, ou seja, a capacidade financeira, econômica dessa população, não permite o seu acesso a um serviço que, como objeto de lucro, certamente não vai aceitar uma tarifa, adotar uma tarifa em regiões mais pobres e de mais dificuldade, do ponto de vista do nível de renda da população, vai se esperar séculos até que a iniciativa privada possa chegar lá, enquanto essa população não tiver capacidade de acesso a um serviço que não é barato e cada vez submetida à lógica do mercado, que é o que acontece com a iniciativa privada. O compromisso de universalização não vai se dar via iniciativa privada, empresas privadas, não vai, seu presidente. E o poder público tem a obrigação de fazer isso, até tem um fundo, o FUST, que tem bilhões de reais. Se não foi feito ainda, é porque o interesse público não tem se colocado em ordem de prioridade nos sucessivos governos que tenha ocorrido nesse país. Porque as empresas privadas, elas têm todas as facilidades e o poder público faz concessões com muita facilidade a esse segmento. E se sabe que as faixas, as ondas eletromagnéticas, é uma propriedade pública, é uma propriedade do povo e que o Estado, em nome do povo, faz essas concessões. Portanto, não é um favor dizer que não vai se levar porque o povo não pode pagar, tem que levar porque é uma propriedade pública, é um patrimônio natural da sociedade, essas ondas eletromagnéticas através das quais se transitam informações, dados, imagens, sons, etc. Então, o que eu quero dizer é que esse argumento de que a iniciativa privada vai garantir a universalização do serviço, não acredito nisso porque não é o que se dá no nível da lógica do mercado. E cabe ao poder público universalizar esse serviço. E por isso, dispôs de 20 bilhões, e diz que é mais do que isso, ao invés disso e servir à expansão da rede, à infraestrutura das empresas privadas, que o poder público invista esse recurso na universalização de um serviço essencial na sociedade do conhecimento e que a cidadania depende muito da informação nos tempos de hoje. E há um grande contingente de população excluída e ainda não incluída digitalmente por conta de não haver uma política pública que garante o acesso de um serviço como esse, essencial nos dias de hoje, a população, a imensa maioria da população das regiões mais pobres desse país. Portanto, esse argumento de que a iniciativa privada, tendo o controle total desse serviço, vai garantir esse direito do cidadão, não acredito, porque não é isso que tem que ser dado em relação aos vários serviços que, lamentavelmente, são privatizados nesse país. Não se trata, se trata, sim, de uma posição de quem considera que o Estado tem que estar a serviço da sociedade como um todo e quem considera que a sociedade existe para beneficiar uma minoria cujos privilégios e cujo patrimônio se multiplica ao infinito, sem sequer recair sobre ele tributos e ônus que, em geral, recai sobre todos os cidadãos, independente da sua capacidade de renda nesse país. Tem uma posição e eu costumo ter posição nas posições que eu tomo, senhor presidente. E, portanto, não quero absolutamente fugir ao debate ideológico, político e ideológico. Tudo na vida supõe posições políticas e ideológicas e eu as assumo publicamente, como sempre tenho feito, e não vejo que isso seja um defeito, porque isso, evidentemente, demarca os compromissos de quem, sobretudo, tem um mandato popular e tem a responsabilidade de cumprir esse mandato com toda a transparência e voltada ao interesse daqueles a que eu imagino que esse mandato representa. Era isso, senhor presidente.